Nós já falamos aqui no Brasil em dia que a agricultura não parou e ajudou a economia no momento de crise. Outros setores também retomaram o ritmo. Indústrias, serviços e até o comércio, mais impactado com o fechamento das lojas, todos estão ganhando novo fôlego. As últimas pesquisas confirmam o crescimento. A retomada da economia pode ser percebida nos mais diversos setores. O comércio tem apresentado resultados positivos desde maio. O setor de serviços, desde junho, e a produção industrial teve alta em 11 dos 15 estados pesquisados pelo IBGE. O ritmo não só é muito forte, como está acelerando. Nós até esperamos que em algum momento essa aceleração se reduza, porque o ritmo está bem acima do que nós mesmos esperávamos. Olha que eu fui considerado otimista quando falamos em recuperação em veio, pois está nos surpreendendo. Consumo de energia elétrica, consumo de diesel, combustível em geral, consumo de combustível, arrecadação, todos os setores, em todas as regiões do país criando empregos. Então o Brasil está voltando em veio. Outro dado importante na hora de medir a retomada da economia é a criação de empregos. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged do Ministério da Economia, só em outubro foram contratadas quase 395 mil pessoas. Foi o quarto mês consecutivo de alta na pesquisa que mede as demissões e contratações com carteira assinada. As medidas do governo para mitigar os efeitos da pandemia na economia têm mostrado resultados. O auxílio emergencial já repassou 323 bilhões de reais a quem mais precisa. Já o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda injetou 51 bilhões de reais na economia e preservou 20 milhões de empregos. O apoio do governo com políticas de crédito, com carência no pagamento, com juros baixos, é que manteve um grande número de empregos, mesmo num período de isolamento como ocorreu no caso brasileiro. E as projeções do mercado e do governo são de que a economia continue crescendo. Nos próximos anos, em função dessa recuperação já observada, tanto no varejo como também na questão industrial, aponta para uma melhoria significativa no ano de 2021. 2021.